Eu sou Luciana Benevides e este é o programa Colóquio da TV Maracanã. Em 18 de abril de 1857, foi lançado na França o Livro dos Espíritos. Além de gerar muita repercussão em toda a Europa do século XIX, a obra marcou ainda a data oficial do surgimento do Espiritismo. O livro foi seguido por outras obras básicas que juntas ganharam espaço também na América, em especial no Brasil, a nação que hoje conta com o maior número de adeptos da doutrina espírita no mundo. O trabalho de divulgação é feito, em sua maioria, pelas casas espíritas espalhadas em todo o território nacional. Dentre elas, uma instituição que surgiu em Maracanãú na década de 90 e que neste mês de setembro comemora 21 anos de existência. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos a presidente da SOESMA, Sociedade Espírita de Maracanãú, Vera Silva. Vera, seja muito bem-vinda à TV Maracanã. Obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. Obrigada, obrigada de doer pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito de falar. Vera, para começar, o Espiritismo nasceu na Europa, mas curiosamente o Brasil foi o país que o abraçou, que de acordo com dados do IBGE, dados oficiais, é hoje a nação com o maior número de adeptos declarados do Espiritismo no mundo. Sem falar que adeptos de outras religiões adotaram o Espiritismo também como uma segunda religião. É comum, por exemplo, encontrar católicos de berço que professam simpatia pelo Espiritismo. Ao que a senhora atribui essa grande aceitação do Espiritismo no Brasil? Na verdade, como surgiu na Europa e quando chegou ao Brasil, o Espiritismo encontrou também uma questão cultural, uma questão, a cultura do Brasil, a cultura indígena, a própria cultura brasileira cheia de muito misticismo. Então, o Espiritismo encontrou um campo propício na questão Espiritismo, Ciência, Filosofia e Religião, aí pegaram a parte religiosa para fazer essa aceitação com rituais que não fazem parte do Espiritismo, mas acabaram introduzindo nos primeiros momentos. Depois foi que começou toda uma educação nesse sentido, porque o Espiritismo que foi criado na Europa, que foi codificado por Allan Kardec, ele não tinha rituais nenhum e nem tem, mas quando chegou ao Brasil, quando encontrou a cultura brasileira, foram, aos poucos, foram introduzindo essas questões do ritualismo. E até nos primeiros tempos foi confundido com banda, até agora ainda tem muita gente que confunde e que não tem nada a ver. Talvez essa questão da cultura tenha muito a ver com isso, da aceitação. No início, logo quando o Espiritismo surgiu no Brasil, a questão científica era bem focada e depois passou para o lado que eles chamam de religião, a parte religiosa, Ciência, Filosofia e Religião. E naquela época, grandes Espíritas, como até Rui Barbosa, grandes Espíritas da época, eles se declararam Espíritas e tal, e eles focavam bastante a parte científica. Então, depois, quando eles mesmos, como estudiosos, que foram estudar Ciência, Filosofia e Religião, então foi descobrindo a maravilha que era a doutrina, doutrina como conjunto de leis. E hoje nós estudamos o tríplice aspecto, sendo questionada a questão da religião, que é uma religião diferente, que não tem dogmas, que não tem rituais, mas nós estudamos a parte religiosa, mas com uma religião um pouco diferente. Então, o aspecto científico, filosófico, religioso, completa um conhecimento que nós precisamos realmente nos aprofundar. O Livro dos Espíritos, lançado em 1857, foi o primeiro trabalho da codificação realizado pelo pedagogo francês Hipólite Léon Denisard Rivail. Mas, embora o professor Rivail já contasse com uma reputação ilibada no meio social e acadêmico da Europa, ele não assinou as obras da codificação com o seu nome, preferindo adotar o pseudônimo de Allan Kardec. Qual a razão do professor ter adotado esse pseudônimo, já que se ele tivesse usado o nome, quem sabe até garantiria uma maior notoriedade para os livros espíritas que estavam sendo lançados? Quando ele estava construindo o Livro dos Espíritos, ele utilizou muitos médiums. E o Livro dos Espíritos foi escrito, é uma obra coletiva. O Livro dos Espíritos não é uma obra individual. Quando ele terminou a pé, as perguntas todas foram feitas por ele e as respostas todas foram dadas pelos espíritos, mas utilizando vários médiums, vários médiums, até fora da França. E quando a obra ficou concluída, ele entendeu que a obra não era de sua autoria, porque se nós formos analisar, realmente não foi. As perguntas eram dele, mas as respostas não eram. O livro hoje tem 1019 perguntas. Então, ele achou por bem colocar, primeiro veio o questionamento, qual é o título que nós vamos colocar? Todos concordaram que o título deveria ser o Livro dos Espíritos, já que a resposta das perguntas eram dos Espíritos. E aí, colocaram o Livro dos Espíritos, mas tinha que ter alguém para assinar o livro. E aí, os próprios Espíritos sugeriram que ele utilizasse o nome Allan Kardec, que segundo informações, era o nome de uma encarnação dele passada, que ele tinha vivido entre os druidas, e ele acabou aceitando a sugestão e colocou o nome Allan Kardec. E está registrado lá, tem várias notícias em jornais da época, sobre isso, que ele contou, contado por ele e pela equipe que participou com ele. Então, a razão é essa. A palavra Espiritismo é um neologismo criado por Allan Kardec. Ou seja, antes do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, essa palavra não existia em nenhum dicionário do mundo. No entanto, algumas traduções bíblicas citam claramente esta palavra na parte da proibição de Moisés algumas práticas consideradas condenáveis por Deus. Bom, Vera, já que o termo Espiritismo só foi criado no século XIX, por que a senhora acha que algumas traduções bíblicas insistem em mencioná-lo em escritos que reportam a uma época em que não havia nenhum equivalente para essa palavra? As traduções bíblicas Elas têm uma certa tendência nessa parte aí do Deuteronônimo a colocar o Espiritismo nessa enrascada, né? Porque o que Moisés proibiu ali, nós também proibimos hoje. Então, é mais uma questão assim de colocar o Espiritismo mesmo na, vamos dizer assim, no canto da parede, que não vale, que não é desse jeito, do que propriamente, se fosse mais, tivesse assim, mais critérios da veracidade, da tradução, eles não colocaram o Espiritismo. A Bíblia que contém a palavra Espiritismo, ela não tem uma tradução verdadeira, né? É uma tradução real. Pode pegar as traduções antigas, mas, quer dizer, mais verdadeiras, elas não existem, não existe a palavra Espiritismo, não existe. A palavra Espiritismo, médium, não existe. Existe Espírito, porque ele fala do Espírito Santo, fala, a palavra Espírito existe, mas Espiritismo não é para existir, não, na Bíblia, de jeito nenhum. Agora vamos falar um pouco sobre a casa que a senhora preside. Antes do surgimento da Soésima, já havia, em Maracanau, algumas casas que desenvolveram um trabalho semelhante. Mas, a Soésima foi, digamos assim, a primeira que atingiu uma maior repercussão, um maior alcance no trabalho da divulgação da doutrina espírita na nossa cidade. O que ocorreu de diferente? Que fatores a senhora acha que contribuíram para esse resultado? Bem, antes da Soésima existir, em 1993, existiam casas bem antigas e nós encontramos um terreno, uma partinha do terreno lá propícia a essa divulgação. O que não havia era um foco no estudo, porque só existe uma forma, só existe uma maneira, uma única maneira de compreender o Espiritismo. é estudando, só existe essa forma. Em uma conversa de 10 minutos, você não vai compreender o Espiritismo. Então, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar muito, muito mesmo, para compreender a ciência, a filosofia espírita, a ciência, a religião espírita. E, os nossos companheiros que dirigiam as casas antes, eram mais focados na parte do fenômeno mediúnico. e o estudo, realmente, as pessoas vão lá, estudam, às vezes deixam os cursos, a gente também, a gente não vai ligar para isso, mas, de qualquer maneira, aquele estudo ficou, ficou na vida delas. E aí, elas vão, ah, mas eu achava tão bom quando eu fazia aquele curso, ah, mas eu aprendi tanta coisa quando eu assistia aquelas aulas, e o que vai acontecendo? Acontecendo a divulgação natural, e elas depois voltam e dizem para outras pessoas e a frequência da casa sempre se mantém daquele jeito, como você bem sabe, né, você é testemunha, diz que sempre é do mesmo jeito, aquela frequência, por conta do estudo. Uma senhora acabou de citar, existe em torno do espiritismo um senso comum que gira essencialmente em torno da mediunidade, principalmente entre aqueles que ainda não visitaram nenhuma casa espírita, quem vai pela primeira vez ou vai na expectativa e na curiosidade de se deparar com o fenômeno mediúnico, enquanto outros deixam de ir temendo essa mesma situação. Bom, afinal de contas, a pessoa que vai frequentar a Soésima pela primeira vez, vai visitar a Soésima, o que ela vai encontrar na casa? Muita gente que vai à nossa casa, às vezes, espera até encontrar uma reunião mediúnica aberta ao público, e quando chega lá, se tem uma certa decepção, porque não tem a reunião mediúnica aberta ao público, tem a reunião mediúnica, mas não é aberta ao público, é só com a equipe que faz esse tipo de trabalho, inclusive, para participar da reunião, tem que fazer uma preparação, tem que fazer o grupo de estudos mediúnicos durante dois anos, até o brinco, eu digo que há senha para participar do grupo mediúnico. mas, além disso, tem outros detalhes, com relação a isso. Ao chegarem lá, vão encontrar uma equipe e que fica muito feliz com a visita das pessoas, a reunião realmente aberta ao público. Quem quiser ir, pode ir, sem problema nenhum, pode ser quem for, nós recebemos todos com muita alegria, e temos o maior prazer do mundo de receber as pessoas lá. se nunca mais for, também não tem problema, pode ir só uma vez assistir as palestras e achar bom. Pode ficar indo, a vida inteira só assistindo palestras, também ninguém vai cobrar, porque, ah, porque se você só ver assistir palestras, ninguém não vai fazer isso. De jeito nenhum. Não vai encontrar, vai encontrar talvez uma mesa lá, coberta com a toalha branca, porque a toalha branca é bonito mesmo, né? E aí, mas não por conta de ser mesa branca, nem nada disso, não. Não tem nada de ritual, não tem, é tudo muito simples, mas tudo muito, muito agradável. Vera, no caso, só para o nosso público ficar por dentro, as reuniões públicas, para quem vai pela primeira vez, são as segundas-feiras? Sempre no mesmo horário, é isso? É, dia de segunda-feira, todas as segundas-feiras, a reunião, propriamente dita, começa às 19h30, mas nós estamos lá a partir de 18h30, porque começa o trabalho do passe, do atendimento espiritual, quem quer conversar com alguém, tem duas companhias lá dispostas a ouvir o seu problema, não são psicólogas, são pessoas que se dispõem a ouvir aquele problema e depois a pessoa vai para o passe, depois assiste a palestra, que normalmente é o tema do evangelho, nós fazemos a sequência do evangelho segundo o espiritismo, que a gente queria aproveitar para dizer que o evangelho segundo o espiritismo não é uma bíblia espírita, é o evangelho de Jesus estudado à luz da doutrina espírita, e nós fazemos a sequência desse estudo nos dias de segunda-feira, aí a partir dali, nós convidamos, abertamente, nós não convidamos pessoalmente, nós fazemos o convite, quem quiser participar dos grupos de estudo, é dia de sábado, às 18h30, também dia de sábado, às 16h, tem o trabalho com as crianças de 4 a 11 anos, dia de domingo, tem o trabalho com os jovens a partir das 17h, e aí nós vamos fazendo esse trabalho e quem chega lá naquela hora se engaja e pronto, vai fazendo uma equipe que hoje nós temos uma equipe até boa de trabalho, graças a Deus. Pegando o gancho dessa questão da prática mediúnica, que não deixa de ser o tema que mais chama atenção ainda hoje em relação ao Espiritismo. A visão geral sobre a realização de sessões mediúnicas abertas ao público vem justamente dos primeiros anos de trabalho das casas espíritas no Brasil e no mundo. Realmente existiam essas reuniões abertas, hoje já não mais. O que motivou essa mudança na metodologia do trabalho mediúnico desenvolvido pelas casas espíritas da atualidade? Essa questão é que quando nos primeiros tempos do Espiritismo do Brasil principalmente, as pessoas se dedicaram muito ao fenômeno e eles não queriam saber, eles se reuniam e evocavam os Espíritos e os Espíritos vinham e contavam muitas histórias e existem muitas histórias nesse sentido. Com o passar do tempo foram vendo que havia aquelas comunicações de Espíritos que traziam mensagens bonitas e as psicografias e tal. E com o passar do tempo começaram também a aparecer, claro, as comunicações de Espíritos que não eram tão boas. E aí também tem as reuniões de desobsessão. As reuniões de desobsessão elas devem ser privativas, elas não devem ser abertas ao público. porque nós entendemos que ali há um atendimento espiritual para aquele Espírito que está se comunicando, está em sofrimento. E se forem abertos ao público, nós vamos fazer a seguinte comparação, se você tem um problema e quer conversar com alguém, você não vai pegar o microfone e dizer, olha, eu vim aqui falar com você porque eu estou com o seguinte problema, se bem que tem gente que pode fazer isso, mas a maioria não faz. Então, o Espírito chegar ali e dizer, eu fui um assassino, eu matei alguém e estou sofrendo por isso, vai aparecer um monte de gente querendo saber quem foi que ele matou, quem era ele e tal, e será que isso é verdade? Ia dar uma complicação e daria uma complicação como já deu em várias vezes, em várias oportunidades. Então, a reunião aberta ao público de desobsessão não é aconselhável. Aí você diz, sim, mas o Chico Xavier fazia aquelas reuniões, recebia aquele monte de cartas e tudo e havia uma multidão esperando ali para saber quem era, mas ali era diferente. Havia um Chico Xavier de uma mediunidade fantástica, fabulosa e havia ali, não era reunião de desobsessão. O nosso trabalho, por exemplo, está ligado à desobsessão e foi mudado justamente porque não é justo, não seria justo que o Espírito chegasse dizendo seus problemas para o público. E aí ficou essa maneira de fazer. A reunião de desobsessão não é aberta ao público, mas uma reunião tipo aquela do Chico Xavier pode ser aberta ao público. Vera, o espaço que o Espiritismo vem ganhando na mídia, principalmente nos últimos anos, tem sido cada vez mais frequente. vários filmes declaradamente, abertamente espíritas foram lançados, alguns foram sucesso de público, de crítica, e também é um tema que vem sendo abordado em seriados e novelas. No entanto, essa ampla abordagem traz também alguns equívocos quando comparadas ao ponto de vista da codificação. Um exemplo, o filme Ghost, um dos filmes mais famosos que trata desse tema. Numa das cenas mostra o protagonista, desencarnado, o Espírito desencarnado, realizando efeitos físicos apenas pela sugestão mental, sem a necessidade de um médium como intermediário, que não é da forma que o Espiritismo explica. Uma outra cena também clássica em que ele incorpora, a médium incorpora a entidade, o Espírito, mas essa incorporação se dá de uma forma literal, com o Espírito entrando no corpo da médium. Como a Federação Espírita, as casas espíritas, o movimento espírita como um todo trabalha no sentido de minimizar esses equívocos doutrinários? Na época do Ghost, nos grupos de estudos, havia muito esse tipo de pergunta. E aí, como é que pode aquele Espírito entrar no corpo médio, porque a gente fala, olha, o Espírito não entra no corpo da gente. Nós mesmo, nós não somos o corpo, nós somos Espírito que temos o corpo. Nós mesmo não somos inseridos no nosso corpo. Há uma certa, uma distâncezinha de nós, Espíritos, com o nosso corpo. E durante a comunicação médium única, o Espírito realmente não entra no corpo. Não entra. A questão da mente manipular aquela tampinha, aquilo ali, até que pode ser, ele pode fazer aquilo, né? Nas explicações científicas já da agora. Mas entrar no corpo não pode. Nós vamos, isso aí só pode, esses equívocos só podem ser removidos ou explicados ou tirar da cabeça das pessoas se as pessoas estudarem, né? Aí vão estudar a mediunidade nas suas diversas formas e vão entender que um Espírito para se comunicar não entra no corpo de ninguém. O Espiritismo, ele tem, desenvolve um papel de engajamento social muito contundente, não apenas em ações de assistência material, assistência social, mas principalmente em conscientização de determinados valores importantes, valores morais, valores que devem ser considerados, éticos, morais. Dentre eles, nós podemos citar a valorização da vida de todas as maneiras, já que o Espiritismo se posiciona abertamente contra o aborto, contra o suicídio, contra a eutanásia e contra a pena de morte. Vamos nos pegar desses dois que são mais polêmicos na atualidade, o aborto e a pena de morte, começando pelo aborto. O movimento pró-aborto que defende argumenta que se trata de um direito de escolha da mulher, já que o corpo é dela. Ou ainda alguns chegam a argumentar, a defender que é melhor que a criança não nasça, não venha ao mundo do que ela vir sofrer privações materiais ou limitações físicas, como no caso dos anencefalos. Como o Espiritismo contra-argumenta essa bandeira do movimento para o aborto? Então, o Espiritismo realmente é abertamente mesmo escancarado mesmo contra o aborto. Porque dentro do que nós aprendemos no Espiritismo, nem o nosso corpo nos pertence. Porque se pertencesse, quando nós morrêssemos, nós levávamos o nosso corpo. E aí, quando a gente morre, o corpo vai lá para debaixo do chão e nós continuamos. Nós continuamos. Se fosse nós, quando a gente, como nós chamamos, desencarnamos, o que nós levamos quando nós desencarnamos? A gente leva a casa? A gente leva o corpo? A gente leva o carro? Nós não levamos nada. Nós só levamos os nossos valores morais. Esse nós levamos. Ninguém tira. Mas a parte material nós não levamos. E depois, se nós não somos nem donos do nosso corpo, quanto mais do corpo que está gerando dentro de nós? A melhor maneira é utilizar métodos que já existem aí, quer dizer, que muitos métodos não são também muito bons, mas dos males do menor, existem várias formas de se evitar uma gravidez. Dentro dos ensinamentos espíritas, no próprio instante, depois da relação sexual, poucas horas depois, há ali um espírito que se liga àquele corpo e formação para sempre. ele só se desliga com a morte. Então, não tem essa questão de estar com uma semana, não tem ninguém ali. Tem sim. Tem alguém ali, sim. Já tem. Poucas horas depois, o espírito, nós todos fomos assim. Em 1996, quando a Ana Guimarães veio a Maracanau, a grande palestrante do Rio de Janeiro veio a Maracanau fazer um seminário. quando terminou o seminário, ela chamou, nos chamou e comitou. Essa cidade, nessa cidade, se pratica muito aborto. Ela não conheceu Maracanau. Então, ela pegou, ela foi e disse sim, se preparem para receber os espíritos abortados de agora no seu trabalho de evangelização infantil. E, em 1996, hoje, nós, o que nós entendemos? Entendemos que daqui a mais alguns anos iria aparecer alguns espíritos com problemas de rejeição, com problemas de pessoas revoltadas com a vida sem ver, nem para quê. E, eu acho que as meninas, às vezes, brincam lá na Soésia, as meninas dizem, eu tenho a impressão que os abortados estão chegando, porque aparece muita gente com problemas. E isso não é caso a gente rir, mas não é caso de rir, é coisa muito séria, muito séria mesmo. essa questão do aborto é muito séria. E não envolve só essa questão da mulher não deixar a criança nascer e fazer o aborto, envolve muitas outras coisas, é uma indústria de aborto, se chama indústria do aborto, envolve muitas outras coisas e é deprimente, é triste se pensar na corredeça. Então, do ponto de vista mesmo espírita, as sequelas são tanto para o espírito que é abortado como para a mãe. Aliás, não é só quanto para o espírito quanto para a mãe, é tanto para o espírito como para todas as pessoas envolvidas no aborto. E no final das contas ainda tem os problemas de útero, de ovário, que acaba sendo desenvolvido por conta de tudo que a pessoa passou, da atenção daquele momento e a questão da lei de causa e efeito, que a gente não foge, ninguém foge dessa lei, ninguém mesmo. O aumento da violência também tem inflamado o discurso sobre a adoção da pena de morte para crimes adiondos e recorrentes. Cada vez que uma nova manchete e elas estão sendo bem frequentes, cita um crime bárbaro, essa questão novamente é levantada. Aliás, essa condenação expressa já vem sendo realizada nas ruas, nas comunidades, pela população enfurecida que vem praticando justiça com as próprias mãos. Porque mesmo diante dessa recorrência criminosa, do aumento das práticas criminosas, ainda assim o Espiritismo se mantém desfavorável à pena capital. Nós entendemos que a questão da violência realmente é uma questão horrível, mas também entendemos que violência não vai diminuir com violência. Quer dizer, quando você está diante de um crime bárbaro, por conta da nossa inferioridade espiritual, a inferioridade moral, a vontade que a pessoa tem é realmente ir lá esganar o outro que matou aquele daquela forma ou fez uma coisa que pegou uma arma e matou não sei quanto na mesma hora ou jogou uma bomba e matou não sei quanto naquela cidade. Então, por conta da nossa inferioridade moral, nós temos vontade de ir lá e fazer alguma coisa com aquela pessoa. E o melhor que muitas das vezes vem na mente é a pena de morte. E a questão da pena de morte também só vai trazer mais prejuízo moral para quem poderá institucionalizar, para quem fizer. É um prejuízo moral muito grande a questão da pena de morte. Por isso que nós somos contra pena de morte. É muito... Eu sei que a longo prazo a questão da violência pode ser resolvida com a questão do investimento na educação. A educação integral. A educação vem do homem de uma forma integral. Tratando do espírito, tratando da mente. A questão é que você não visse a criança, por exemplo, só um corpo, uma criancinha ali, mas visse ali um espírito que precisa de se recompor, que precisa crescer espiritualmente. E isso daí é o início, pode ter certeza, isso daí é o início da diminuição da violência. Eu aposto que quando ele ficar grande se ele resolver ser político, ele não vai ser político desonesto, não. Ele não vai ser professor desonesto, ele não vai ser um médico desonesto. Então, aí que está, ele vai matar alguém? Não vai, não vai de jeito nenhum. Então, nós realmente acreditamos que a violência gera violência, até a pena de morte não vai resolver a violência, de jeito nenhum. Bom, Vera, para finalizar, qual é o papel que a senhora como espírita, como militante do movimento espírita, a senhora atribui ao espiritismo para a sociedade atual que clama por mudanças, por melhorias na vida coletiva? Bem, o papel do espiritismo? Acho que o papel do espiritismo nesse momento é trabalhar esses valores morais que já faz parte de quem estuda a doutrina espírita. o papel do espiritismo é a transformação do homem e se cada um se transformar para melhor, é lógico que o geral se transforma. Se dentro de uma casa tem quatro pessoas e se uma delas resolver fazer uma reforma moral interior, verdadeira, ali, praticando o bem, sem saber a quem, todo dia, toda hora, com aquela regra de ouro na cabeça, só faça o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Aqui, daí, ele vai contaminando, contaminando para o bem. Os outros vão começando a perceber que fulano está diferente e começam a ficar também achando bom, começam a imitar aquelas quatro pessoas ali e modificam aquele ambiente. Então, se isso acontecesse em vários lares, é claro que as coisas mudariam. Se isso acontecesse dentro de uma escola, é claro que as coisas também mudaria. E assim é que nós pregamos a reforma moral, a reforma do homem, do homem, e como se todos fizessem isso, claro que a sociedade mudaria. Isso é importantíssimo, é a grande bandeira, é a grande tarefa de nós incentivarmos a reforma moral de cada um. Vamos virar santo da noite para o dia? É impossível. Ninguém vira santo da noite para o dia, mas tem que ser uma batalha constante, diária, toda hora, toda instante, a cada minuto. Hoje, se é melhor do que ontem, amanhã, se é melhor do que hoje. É uma regra, né? No ar, o pessoal diz a 24 horas de sobriedade. Poderia fazer também 24 horas sem brigar, 24 horas sem agredir ninguém, 24 horas prestar atenção, se fez alguma coisa de mal para alguém, no outro dia diminuir, ou aumentar as coisas boas, diminuir as coisas que não foram muito boas e assim a humanidade caminha. O espiritismo tem como princípio fora da caridade não há salvação. Mas tem como lema, não é como princípio, tem como lema. Então, quando nós falamos de caridade, não é caridade, não vem na nossa cabeça a questão de dar alguma coisa também. mas quando nós entendemos qual o significado real da palavra caridade, aí tem a benevolência, a indulgência e o perdão. Isso aí são coisas bastante difíceis da gente colocar em prática no dia a dia. A benevolência, a indulgência, que nós somos, não somos, nós somos indulgentes para conosco, mas com o outro nós não somos, nós estamos sempre dispostos a julgar o outro, a falar mal, e tudo isso. E a indulgência é compreender o outro e dar a mão e levantar. Então, nós precisamos aprender isso, nós não fazemos. Fazemos, fazemos com o filho, fazemos com o parente difícil, mas com a pessoa que não é consanguínea, é meio difícil. E o perdão, esse é difícil demais. Muita gente acha que dos três, o pior, o mais difícil de praticar mesmo é o perdão. Mas, com os estudos, hoje existem várias escolas que falam sobre isso, o perdão é terapêutico, o perdão traz saúde, e já tem muitos estudos, dissertações, tese de mestre, de doutorados, aí nos Estados Unidos, que eles mostram como o perdão é terapêutico. Na hora que a gente perdoa, que abraça o outro e perdoa mesmo, aquilo dali, se reveste, uma carga de positividade na nossa mente, no nosso corpo, que traz mais alegria no nosso viver. Então, essa função do espiritismo, através do estudo, o estudo do espiritismo, vai trazer essa conscientização das pessoas. É um trabalho muito devagar, muito lento, mas consistente, muito consistente. nós acompanhamos isso no dia a dia e temos muitas pessoas que se modificaram através do estudo da doutrina espírita. Bom, Vera, eu quero encerrar agradecendo a sua disposição em vir até aqui, responder esses questionamentos envolvendo o espiritismo, principalmente por parte daqueles que ainda não conhecem. É importante essa entrevista para ajudar, para colaborar com essa desmistificação de certos conceitos que estão enraizados e esclarecer mesmo que a bandeira do movimento espírita, da Soesma, que é a casa que a Soesma preside, é a bandeira dos princípios cristãos, é a bandeira do amor. A Soesma é uma casa verdadeiramente de amor, merece comemorar esses 21 anos e muitos outros que certamente virão. Muito bem, eu que agradeço, agradeço a oportunidade de falar sobre o espiritismo e é um assunto que eu gosto muito de falar, não sei se correspondeu às expectativas, mas se tiver alguma dúvida é só ir lá na Soesma e participar dos grupos de estudo que lá a gente conversa melhor. Muito obrigada e eu espero realmente que o que nós falamos aqui tenha alguma repercussão íntima em cada uma das pessoas que ouviram. Então, também agradeço, muito obrigada. Obrigada, Vera. Bom, se você tem curiosidade em saber mais sobre o espiritismo e sobre o trabalho da Soesma, visite a casa que fica na rua 9, número 292, no conjunto G7.1. As reuniões abertas ao público são sempre às segundas-feiras, a partir das 19h30, com palestras, atendimento espiritual e mais informações que você vai poder saber sobre o trabalho da casa. Bom, e nós vamos ficar por aqui no programa Colóquio de hoje que entrevistou a presidente da Soesma, Vera Silva. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo e convido a estarem conosco no próximo Colóquio aqui na TV Maracanã. Fiquem com Deus e até lá! Tchau! 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 Tchau!